Ser humano, de profissional, enfim. Lembrando que ele era nascido na cidade de Jaú. E é interessante a história dele, né? Ele ficou 5, 6 anos lá. Teve a oportunidade de ir para o São Paulo Futebol Clube. Mas aí o 15 na época não liberou, segundo ele próprio dizia, né? Precisava de dinheiro, reforma do estádio Arthur Simões. E aí, o pai dele veio aqui para a Etuveirava. Uma fábrica de óleo de mamona, chamava Amazóio. E vindo para cá, até ele contava que era interessante porque ele veio, como se fosse brincar, aqui, veio passar a hora e aí jogou. O pessoal gostou muito da atuação dele e perguntaram. Ele disse que ele era do 15 de Jaú. E aí, pessoal, entraram em contato com o time.